Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado Burgers.io Burgers.io, como assim Abut? Isso mesmo é um jogo de hambúrguers.io Nesse jogo você é um hambúrguer, começa pequenininho e sai devorando um monte de comida que vai... Mano, as comidas vão ficando gigantona, depois quando você vê você está devorando, mano, um monte de coisa grandona Esse jogo aqui é muito legal, ele está disponível para celular, o link do jogo está na descrição Então bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, estou aqui com o meu hamburgão maneirão com o nome Abut Clicando em cima dele tem outros, um monte, mas um monte de outros hambúrguers para a gente comprar Olha, eu estou com o primeiro hambúrguer aqui, esse Burger Man, só que tem esse daqui que é o Cicope Esse daqui que é o Chicken Bro, mano, olha que legal esses hambúrguers Esse daqui que é de sorvete, esse aqui que é de Lego, esse aqui é de gato E esse aqui que é o hambúrguer vegano, cara E mano, eu preciso juntar dinheiro para conseguir comprar esses hambúrguers Eu tenho 635 e eu precisaria ir de mil para comprar um desses primeiros hambúrguers aqui Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma partida aqui com o primeiro hambúrguer E depois a gente volta e compra o próximo hambúrguer Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Começo pequenininho, esse jogo aqui é online e eu saio comendo as coisas pequenininhas Quando eu for comendo eu vou crescendo, caraca olha isso velho, outra vez que eu tinha jogado não tinha isso Tem umas galinhas no mapa, o que que é isso? Só sei que eu preciso crescer rapidão, porque os outros hambúrguers estão crescendo rapidão também Ó, vamos pegando aqui Do level 6 Caraca velho, me queimei Ó, level 7, beleza, eu me entendi o tamanho Derruba a prateleira E eu tenho 1 minuto para acabar a partida É a mesma coisa que o Roll.io, que o Tornado.io O tempo é rapidinho, você tem que crescer, ficar gigantão E comer os teus inimigos Só sei que eu peguei uma poção de velocidade Peraí, tô rapidão, come as carnes, come as carnes Rapidão, tô em primeiro lugar Não tem ranking Mas beleza, tô queimando, não queima cara Ó, eu não posso passar em cima desses fogos Porque esses foguinhos aqui me queimam E eu perco o tamanho Tá, voltei pro level 9 Explodi alguma coisa ali Cara, cadê os outros hambúrguers? Queimei de novo, seu besta Você é besta, But Come isso aqui, come, come hambúrgão E tem um cara grandão atrás de mim Meu Deus, ferrou galera Ele desistiu Falta 14 segundos Come aqui, cara Eu me queimei muito Na próxima partida eu não posso me queimar Falta 6 segundos Come a pizza Come tudo esses bacon Chega level Come, 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 come Não deu tempo Acabou Que lugar que eu fiquei? Segundo lugar, cara Velho Segundo lugar, ganhei 50 moedas Vamos pegar os prêmios aqui E eu quero pegar mais moedas Vou assistir 3 vídeos rapidão E já volto Beleza Mas eu ainda tô com 785 de moeda Vamos jogar mais uma partida Com meu hamburgão Cara, eu preciso começar muito rápido E pegar muito rápido Os alimentos pequenininhos Olha aqui, os caras já vêm correndo Velho Como assim? Nossa, já foi comido Meu Deus, cara Que joguinho difícil Vai, 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 vai Se alimenta, se alimenta Aqui Come, come, come Level 4 Tem uns caras já maiorzão que eu, hein Derruba as prateleiras Come as rosquinhas Meu Deus, cara Eu queria comer aquela galinha lá Gorda Tá caindo tudo, velho Tá caindo o chão Tá caindo tudo Olha isso Caiu o chão Beleza Level 8 Até que eu tô crescendo mais ou menos rapidinho Dessa vez E já vamos pegar aqui um monte de bacon Agora eu acho que se eu voltar aqui Eu consigo comer essa carne Consigo Comer uma carne é GG Peraí Come mais uma carne A carne dá bastante XP Congelei Falta 27 segundos Come essa carne, velho Come esse binguinho aqui Come Come Ah não, agora vai Tá, beleza Consegui chegar no level 11 Eu cresci bem rápido nessa partida Come o burro Não, teu cara morreu Nossa, o cara é gigantesco Meu Deus, cara Ai, tô pegando fogo Level 12 Fiquei em segundo lugar Que joguinho difícil Mas agora a gente vai conseguir comprar o outro hambúrguer Conseguimos 1035 pontos Vamos clicar no hambúrguer aqui E qual eu compro? Esse da galinha Ou esse do ciclope Caraca, velho Eu vou comprar esse da galinha aqui, ó Mão maneirão, cara Hambúrguer de frango Vamos lá Eu vou nascer do lado dos doces pequenininhos Ah não, velho O cara já pegou antes de mim Come, 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 come Level 2 Level 3 Já vamos lá pro level 4 Rapidão Beleza, agora tô em vantagem, hein Comecei em vantagem, galera Comecei em vantagem Eu e o meu burgão Comi um burgão Comi um burgão Ó, level 8 eu consigo comer essas carnes Desta vez eu tô sentindo que foi bem, hein Esse hambúrguer aqui de frango é muito bom, velho Pega aqui, vamos passar pro level 8 Que a gente já começa a comer as carnes 8 ou 9, né Não lembro Deixa eu ver se é o 8 Não, é o 9 Não queima, seu besta Eu fico queimando, cara Que bestão Come, come, come Qual que é o level 9 Queimei de novo Mas tem que ser besta desse jeito Pelo amor de Deus Para, boot Desse jeito você não vai ganhar, velho Meu Deus, cara Level 9, level 9 Falta 30 segundos É muito rápido Meu Deus do céu, velho Cadê as comidas? Acabaram com tudo aqui Comi o bichinho Falta 20 segundos Come o bichinho aqui também, ó Beleza E dá bastante XP Come a pizza Ainda não comecei Comer a pizza Come as carnes Vou lá pro level 11 No recorde é level 12 Chegar no level 12 de novo Meu Deus Level 12, velho Level 12 Primeiro Cara, consegui Primeiro lugar Meu Deus É muito difícil Chegar em primeiro lugar Então, galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Viu eu ficar em primeiro lugar Comenta aqui embaixo Nos comentários Burgão Burgão Por quê? Porque eu tô jogando Com esse burgão Maneirão Beleza Eu não tenho dinheiro ainda Pra comprar outro hambúrguer Mas eu venho aqui Deixa eu ver se dá pra comprar De outro jeito Às vezes dá pra comprar Eu não sei, né? Não É caro mesmo É bem carão Skins Não Eu não quero comprar dinheiro, não Eu tô com meu hamburgão De frango Bora dar um play E vamos tentar Passar do level 12 Deixa aquele like E me siga No Instagram Cara, lá eu posto Várias coisas, velho Me siga no Instagramzão Fechou? Arroba MatizalaLibera Ou o primeiro link Da descrição Tô pegando o jeito Desse jogo Sai galinha Sai sua galinha besta Vamburgão Burgão de frango, né? Na verdade não é de frango, né? É só a cara dele de frango Mas dá pra ver Nitidamente que não é Um hambúrguer de frango Só sei que eu tô crescendo Muito rápido nessa partida E com certeza Eu vou vencer isso, cara Tô bem confiante Come os copos Sai, bichinho Não, já me queimei Mas você é besta, hein? Abúrgão Mas você já se queimou, cara Pelo amor de Deus Come o C também, besta Come aqui também Não, o cara é level 9 Eu também tô level 9 Mas perigoso ele chegar no level 10 Agora eu já consigo comer Aquelas carnes Cadê aquelas carnes? Mano, cadê aquelas carnes? Onde tá aquelas carnes? Aí, achei Falta 30 segundos Level 12 Meu recorde Não cai nos buracos Come carne Nossa, eu consigo comer Essas caixas já Desvia, come as caixas 20 segundos Meu Deus, cara Tô infectado Que que é isso? Tá caindo no chão Tá caindo tudo Come um hambúrguinho pequenininho Level 13 E tô congelado Nossa Nossa, velho Que massa Tô comendo tudo Tô gigantesco Level 15 Meu Deus 1723 pontos Fiquei gigantesco, cara Meu Deus do céu Virei um mega De um hambúrguer Então, galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Esse foi o jogo Burgers.io Ele está disponível Para celular IOS E Android Não se esqueça De me seguir lá No Instagram Arroba Matida Libra Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E comenta aí embaixo A minha palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau Tchau Tchau